Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Zé. Tudo ótimo. Então, tá bom. Então, antes da gente embalar, queria lembrar você para se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana tem essa conversa nossa aqui, a gente dá uma geral, como é que está o cenário econômico e político. O governo acaba, a gente está conversando aqui na tarde de quarta-feira, o governo acaba de anunciar a privatização de nove empresas, incluindo aí os Correios. Correios, Eletrobras, Telebrás, que é o que sobra das telecomunicações, e tem lá um conjunto de empresas menores. O Serpro também está na lista, a Dataprev está na lista, são duas empresas grandes de manipulação de dados, o Serpro, o Ministério da Fazenda, a Dataprev de Previdência Social. É um conjunto importante de privatização. Acho que realmente vai ser bem interessante. Você acha que isso levanta muitos recursos mesmo, porque dá um impacto bom fiscal? Não, é difícil saber qual é o impacto fiscal. A Eletrobras, a gente sabe que vai gerar aí alguma coisa em torno de 30 bilhões, está certo? Mas o resto tem que ir ao mercado e ver. Mas o ponto importante não é o impacto fiscal. O ponto importante é o impacto sobre crescimento, produtividade, está certo? Acho que esse é um ponto fundamental. O impacto fiscal é importante na medida em que você deixa de ter gastos com uma série de empresas que são deficitárias, está certo? Então, esse é um lado porque você pode até ganhar pouco na venda, mas você ganha muito no longo prazo, está certo? Agora, o impacto sobre produtividade é muito grande. A Dataprev, por exemplo, é uma empresa extremamente importante de manipulação de dados da previdência social, está certo? E que você pode vender esses dados. Isso é uma coisa que você pode tornar algo disponível para o público, está certo? E gerar um ganho de produtividade muito grande para outras empresas que vão usar esses dados. A mesma coisa é do certo, exatamente a mesma coisa. Então, quer dizer, eu acho que é importante, por esse lado, a Eletrobras é fundamental privatizar e os Correios básicos, quer dizer, os Correios brasileiros estão atrasados aí, sei lá, talvez, quantos anos? Décadas, talvez. Imagina se a Amazon comprar a empresa de Correios e Telegram do país. Seria espetacular, não é? Tem as encomendas por drone, esse superhotel. Seria espetacular, imagina. Então, tem um ganho de produtividade muito importante. E nesses setores, especificamente, isso é muito importante. Informática, eletricidade, comunicações, eu acho que esse é o ponto importante aí. A gente viu nos últimos anos muitas notícias sobre o fundo de pensão dos Correios. Déficit brutal. Como é que fica o fundo de pensão em uma privatização? Muda alguma coisa? Depende do projeto. Tem que esperar para ver. Os Correios, isso é uma empresa particularmente difícil, porque vai ter que mudar a Constituição. Os Correios estão na Constituição, que é estatal. Então, você vai ter que mudar no Congresso a Constituição para privatizar os Correios. Mas é perfeitamente possível que se consiga. Agora, como é que vai ser? Depende do projeto de privatização. Quer dizer, agora, isso, quer dizer, se entra ou não entra, porque se não entrar, o Estado continua pagando uma metade do déficit e os funcionários a outra metade. Se entrar, vai aparecer no preço que vai ser oferecido. A empresa que comprar, vai contabilizar lá que tem um déficit, como é que vai ser isso? Provavelmente vai entrar, mas tem que esperar para ver como é que faz o projeto. Agora, mesmo com essa leva de privatizações, o governo continua com uma centena, vai continuar com uma centena de estatais. Ainda tem muitas. Você acha que depois tem mais coisa para vender? Acho que tem muita coisa para vender. Você acha que tem bastante coisa para vender e acho que vão vender. Como disse o ministro Paulo Guedes, já tem mais três anos e meio, vamos esperar. É, né? Está ótimo. Então, vamos lá. Outro assunto que eu queria ver com você, a gente está... A reforma da Previdência, agora, ela já está tão encaminhada, ela saiu das manchetes daquela incerteza, agora ela está mais encaminhada. Agora, você foi lá na Comissão de Constituição e Justiça ontem, né? Só dando uma geral aqui para o nosso espectador. A reforma está agora no Senado. A tramitação manda que ela passe pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado primeiro, antes das duas votações em plenário. E ontem teve... Eles convidaram algumas pessoas, umas cabeças influentes aí do mercado, para poder falar sobre isso. O Zé Março foi. Como é que foi lá? Foi ótimo. Quer dizer, a ideia toda é que ele convida as pessoas para fazer apresentações defendendo ou atacando a reforma. Então, tinha um grupo de pessoas, três ou quatro... Não, três pessoas que atacavam a reforma, que eram contra a reforma, principalmente pessoas ligadas ao setor público, aos funcionários públicos, que vão perder bastante com a reforma, com procuradores, essas pessoas... Tinha um juiz, está certo? E também tinha duas pessoas, o Rogério Marinho e eu, defendendo a reforma, está certo? Então, foi uma... Só vocês dois? Defendendo a reforma foi só nós dois. Assim, explicitamente defendendo, fomos nós dois. Tinha três pessoas atacando e tinha uma pessoa neutra. Então, quer dizer, foi ótimo. Eu fui lá, fiz uma defesa bastante forte da reforma, porque é importante, mostrando um pouco os dados que você gastou o déficit da previdência social do servidor público nos últimos 18 anos, 50% maior do que tudo que o governo federal gastou com educação nesse mesmo período, está certo? Está certo? Nesse período, isso mostra um pouco, como eu disse lá, a prioridade que o Brasil tem, que é dos idosos. Quer dizer, o Brasil é um país que investe nos seus idosos em vez de investir nos seus jovens e nas suas crianças. Em vez de você gastar com educação, você gasta com previdência social. Então, quer dizer, dado isso aí, depois os senadores vieram conversar e tal, e a minha sensação foi muito boa. Eu acho que existe um quase consenso de que a reforma deve ser aprovada sem mudanças, quer dizer, em relação ao que foi aprovado na Câmara. Eu acho que o senhor vai ter mais de três quintos dos votos. E existe uma ideia de criar uma PEC paralela para incluir estados e municípios. tudo certo? Então, isso já também foi discutido um pouco e tal. A pergunta aí, uma vez que aprovada essa PEC paralela no Senado, se ela vai ser aprovada na Câmara. Então, isso é outra discussão. Acho que quando tiver essa discussão vai ter outra sessão desse tipo. Mas eu gostei muito. Achei que existe uma probabilidade muito grande de ser aprovada realmente. Acho pouco provável que não seja aprovada. Agora, essa PEC paralela, ela vai caminhar paralelamente ou vai esperar acabar essas votações da reforma da Previdência? Para aí, eles vão lançar essa outra PEC de estados e municípios? Eu acho que no meio do caminho. Eu acho que quando for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e for mandada para plenário, eu acho que eles vão já apresentar essa PEC paralela para incluir estados e municípios. Teoricamente, é uma PEC simples de se montar. A ideia é aplicar esta emenda constitucional da Previdência que foi aprovada na Câmara e que supostamente vai ser aprovada no Senado para os estados. Então, você não tem que fazer grandes elucubrações, mas eles podem querer mudar alguma coisa e tal. Tem que esperar para ver. Saiu de lá otimista, então? Saí. Saí de lá otimista. Foi bom. Eu gosto de, de vez em quando, ir ao Congresso e conversar com os deputados e senadores. Então, eu sei que lá no Senado o assunto é esse, mas na Câmara já começa o assunto de reforma tributária, né? É, já está, na verdade, esse é outro ponto. Eu estive também ontem no Ministério da Economia, conversando lá com algumas pessoas, e agora a discussão é reforma tributária, como é que essa coisa vem e tal. Eu acho, quer dizer, a minha avaliação, não tem nenhuma informação privilegiada, já conversei no Ministério da Economia, e acho, não, eu estou pensando, estou falando o que eu sempre pensei, na verdade, está num artigo meu que acabou de sair no Estado de São Paulo na semana passada. Eu acho que eles vão fazer, o governo vai mandar uma proposta que é uma proposta meio conciliatória entre o que está aí e o que, entre as quatro propostas que estão por aí, que é uma ideia de ter um imposto de valor adicionado a nível federal, tem um imposto de valor adicionado a nível estadual e o imposto sobre vendas a nível municipal, está certo? Você agrupa os impostos federais, são muitos, são cinco, está certo? Faz dele um imposto só, faz sobre valor adicionado e deixa o imposto estadual e o imposto municipal, sendo que tanto o federal quanto o estadual vai ser cobrado no destino, está certo? Essa que eu acho que é a ideia desse processo. E aí tem detalhes, o ministro Paulo Guedes tem falado que tem falado que quer criar um imposto sobre transações para desonerar a folha para tirar o imposto sobre a folha de pagamentos para gerar mais emprego. Eu acho que ele tem razão no ponto. Quer dizer, eu acho que tem que olhar diminuir imposto sobre a folha de salários é muito importante quando você tem desemprego. Se você tem desemprego, uma redução de imposto sobre a folha diminui o desemprego e gera emprego. Então, esse é o ponto importante. A gente tem que olhar onde é que está o desemprego. O desemprego está fundamentalmente entre jovens de 15 a 25 anos. Depois, a faixa de 25 a 35 anos tem algum desemprego. A partir de 45 anos, a taxa de desemprego cai muito rapidamente. se falta dinheiro, se você quer desonerar e não tem dinheiro para desonerar tudo, vamos tentar concentrar nessas faixas onde o desemprego está concentrado. Só para você ter uma ideia, na faixa de 15 a 25 anos, a taxa de desemprego é 25% da força de trabalho. Ou seja, um quarto dessas pessoas estão desempregadas. Está certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que se falta dinheiro, não dá para desonerar tudo, vamos desonerar aqui embaixo, acho que faz sentido. Ok, Zé Márcio, obrigada, viu? Obrigada. A você, muito obrigada. Lembrando mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta e que está tentando entender como anda a economia brasileira e curta também. Eu tenho certeza que você gostou. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí